O golo é a Richardson, e aí está o homem que eu falava há pouco. Melhor dizendo, marcou o golo número 7 pela seleção do Brasil, que entrou Alex Telles na equipa do Brasil, saiu Renan Lodi, Telles, ex-jogador do futebol com o Porto, agora no Manchester United, faz o terceiro jogo pela Canarinha, Casemiro. A defensiva de Neymar, ou seja, para tentar poupar que Neymar baixe tanto à frente, agora com o Richardson, ainda mais. Ficou mais difícil com o golo do empate de Richard, sendo que ia estragando tudo, mas confirmado. O Everton pede-se o cruzamento do restanteiro, o Everton a rodar. Falta do Everton. A glória da seleção do Brasil, só superado por... Este lance, a não ser que a interpretação seja que tivesse a tentar ganhar posições, tirar ou o Farfán, ou o Carrilho, ou o González, eventualmente vai tirar ou a Castelo de cartas. Bem combinado entre os Everton, mas com poucas hipóteses, depois da trajetória da bola ter sido modificada por bater... Soares, o passo é muito bom para Everton Ribeiro, poder fazer, a bola bate no poste, e ainda marcou! Um, dois, três, e ganhou outra vez Neymar! A marcar para o Brasil, a trica confirmar a vitória canarinha nesta difícil deslocação a Lima. Uma comenta com a baliza adversária, e foi um... Depois a expulsão do central Zambrano. A intensividade da perda da bola, momento da perda da bola, e atenção, pode ser mais um... Obrigado, Gonçalo Monteiro. Muito obrigado, Pedro Nascimento, também.